Você conhece a magia de pensar grande? Você define metas extravagantes que assustam você? Espero que sim, porque a maioria das pessoas não. E quanto mais as pessoas ficam velhas, mais elas parecem jogar pelo seguro. Mas se você quer viver uma vida extraordinária, não pode ter medo de pensar grande. Nada, absolutamente nada nessa vida lhe dá mais satisfação do que saber que você está no caminho do sucesso e da realização. E nada representa um desafio maior do que aproveitar ao máximo você mesmo. Todos os dias milhares de pessoas enterram boas ideias porque têm medo de agir sobre elas. E depois os fantasmas dessas ideias voltam para assombrá-las. Então me dei conta de que ninguém mais acreditaria em mim, até acreditar em mim mesmo. Se você não acredita em si mesmo, ninguém mais irá. Mas às vezes a pessoa mais difícil de convencer é você mesmo. É essa e a sua mente tentando proteger você. Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei O que mais motiva hoje é você acordar e saber que está vivo E que tem mais um dia pra você correr atrás, batalhar e ter sucesso na sua vida. Então tem que correr atrás todos os dias. É um dia, cada dia é um dia de esperança. Uma nova história Deus tem pra mim E o que mais motiva hoje é você. E aí E aí E aí